O Pedro Bial, aquele mesmo que queria levar o Lula, só aceitava entrevistar o Lula com um polígrafo, mas entrevista todos os outros, e está desesperado para encontrar um candidato da terceira via, o Pedro Bial, ele entrevistando o Delfim Neto outro dia, falou para o Delfim Neto assim, mas o Lula e o Bolsonaro são passados, nós temos que apostar no futuro. E hoje o Lula respondeu ao Pedro Bial e falou o seguinte, Pedro Bial, o que é o futuro? É a fome? O novo? O novo é a fome? É isso que vocês propõem para o Brasil? Foi a resposta do Lula ao Pedro Bial, jornalista da terceira via, jornalista desesperado para encontrar um candidato de terceira via. O Wilson Witzel, por exemplo, é o novo, não é? Era o novo. Quem fica pedindo o novo, geralmente escolhe pessimamente. A Globo está, eu acho que está reservando suas baterias, no final, no frigir dos ovos, até agora não apareceu a tal de terceira via, que alguém chama de terceira veia. O novo da terceira via é uma espécie de terceira veia, ou seja, é uma reedição de coisas velhas no Brasil, não é? E buscam todos, engraçado, é uma santa aliança. Ciro, Bial, ou Globo, não é? Bolsonaro, provavelmente Moro, evidentemente o Moro, também esses principais jogadores aí, contra o Lula, não é? Contra o PT e o Lula. Há uma espécie de similaridade, uma santa aliança desses meios de comunicação, não é? E de facções políticas e candidatos, não é? Todos disputando o mesmo espaço, que é o espaço do chamado antipetismo, não é? Que é um espaço muito limitado, e poucos podem correr ali, e nessa disputa, provavelmente também municiada por grupos de, como é que a gente pode falar, de grupos de avaliação, que são feitos semanalmente, tradicionalmente, trackings, percebe-se que há caminho para crescer em cima do antipetismo, do antivulismo. Mas essa é uma disputa que já está muito congestionada, e em si ela já mostra que não tem futuro. Como é que esses candidatos todos vão sair desse impasse, é que precisa ficar mais claro nos próximos meses. Mas parece que a posição de Lula está razoavelmente consolidada. Seu principal fragilidade, e aí essa é uma fragilidade grave, é na militância digital. Essa é uma fragilidade crucial da esquerda do PT, que já aconteceu em 2018, e que, pelo andar da carruagem, permanece, segue assombrando a candidatura PT. do PT e do Lula. Porque se não houver uma reviravolta digital, vejam bem, amigos, se nós não construímos uma militância digital sólida, poderosa, maior que a do bolsonarismo, mais fiel, mais empolgada, a eleição do ano que vem está ameaçada, por súbitos movimentos de opinião, são criados a revelia das pesquisas e a revelia da própria mídia nos subterrâneos das redes individuais de comunicação via WhatsApp, Telegram, mesmo Facebook, e outras redes sociais. Então, é preciso prestar muita atenção que não basta ter mais militância formal, mais número de inscritos no partido, mais número de militantes do partido formalmente. Não basta ter mais intenções de voto, porque elas não são sólidas em nenhuma situação no mundo. Nós temos visto a história recente de surpresa. Isso não é suficiente, é preciso ter predominância, hegemonia digital. E isso PT e Lula estão longe de ter. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.